Aboi o sexo Eu quero bailar com a minha vida A negra mandou a sonar Se esconde todinho o seu corpo E sempre baila sem pensar Todita a mente que te valió A llama na negra sonar E em todas as fiestas do palio A negra não pode faltar Baila na negra, que é que chorar A negra que de semana não pode morar A negra que de semana não pode morar A negra que de semana não pode morar Baila na negra, que é que chorar Com esse tempo ao que eu sou eu Eu me vou a bailar com a minha vida Baila na negra, que é que chorar Pollo, bolito, bolito, bolito Pollo, bolito, bolito eu venido para ter mais Vamos lá! Vamos lá!